Salve, salve jardineiros e jardineiras! Bem-vindo a mais um episódio da série Diário de Jardineiros. Curtiram lá os últimos episódios? É, estamos aqui na reta final, já estamos preparando o nosso ciclo perpétuo. As nossas menininhas já estão preparadas para dar um próximo passo. Olha só que bonitinha que eles estão, os nossos clones. Olha o enraizamento saindo pelo vaso. E nesse episódio eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o nosso novo solo. É isso aí. Para quem não viu o último episódio, os últimos episódios, eu mostrei para vocês uma estratégia diferente que a gente vai levar para esse novo cultivo. A gente vai fazer um solo bem rico para a gente ter que adicionar o mínimo possível de fertilizante. Está curtindo o conteúdo? Pô, dá um like, põe um comentário, compartilha lá na galera, assina o sininho, é super importante para a gente. E olha, não esquece não, dá uma olhada lá no nosso blog, recheado de informação, nossas mídias sociais, nosso Instagram. Então, vem com a gente! Bom, galera, vamos lá. Só para dar uma noção para vocês como que eu vou estar pensando, como que a gente vai estar estruturando a composição do nosso substrato, eu acabo dividindo ele em três segmentos. O que é o meu substrato base? O que são os aditivos que eu estou colocando de aeração? E o que são os aditivos que eu estou colocando de matéria orgânica? É exatamente o tripé entre esses três elementos que vai dar para a gente um substrato com a qualidade boa para a gente ter que ter o mínimo possível de adição de fertilizantes durante a próxima colheita. As menininhas lá estão indo, já vamos fazer a transfega hoje dos clones que a gente tinha feito lá atrás, daquelas sementes que a gente plantou para ter o ciclo perpétuo. As nossas meninas já estão grandinhas e é exatamente nesse momento que eu faço a minha primeira leva de substrato, tendo em vista que eu vou ter aí mais duas transplantes e que a cada vez que eu faço esse transplante e a planta acaba tendo rampas de metabolismo para chegar na flora de uma maneira bem saudável e ter bons resultados. Beleza? Então, começando sobre a minha escolha de substrato base. Eu já tinha mostrado para vocês em um outro episódio, eu vou estar utilizando o Omix da BioBiz. Ele é um substrato excelente por alguns motivos. O primeiro, eu estou olhando bem as qualidades dele e ele tem um pH excepcional. O pH dele é de 6.2, é um pH muito bom para a gente fazer um cultivo orgânico, tá? Onde o pH do meu substrato vai acabar ditando, inclusive, o pH das soluções. Porque como eu vou colocar só água, a água vai reagir com o que estiver lá, mas é o pH do substrato que vai acabar ditando. Então, eu não vou precisar ficar regulando, corrigindo o pH no meu cultivo orgânico, tá? Uma outra dica que eu achei muito interessante desse substrato é o EC dele. Ele tem um EC extremamente alto, o EC dele é de 2.2. Ou seja, ele já tem muito nutriente, ele tem muito NPK já no substrato pronto para as minhas meninas absorverem, tá? A cada vez que eu for trocando de balde, trocando de vaso, elas vão absorver mais e mais e mais, tá? Obviamente, você tem escolhas de substratos. A única coisa que eu não recomendo é você ir para um substrato com 0,4 de EC muito baixo, senão a sua carga de matéria orgânica que você tem que colocar é muito grande, tá? Eu diria que um substrato, um Carolina Soil com 0,7 já é o suficiente, mas a proporção entre matéria orgânica que você está colocando, ela vai ter que ser um pouquinho maior, tá? Eu, no meu caso, eu vou usar cerca de 60, 65% do meu substrato base, eu vou usar aí cerca de 5% de Bokashi e 10% de uma compostagem que eu fiz, tá? Então, no caso, se você estiver usando um Carolina Soil, poxa, puxa um humus de minhoca ou uma compostagem ou uma matéria orgânica, puxa um pouquinho mais, por uns 20, 25%, que você também vai ter bom sucesso, tá? Falando em termos de aeração agora, eu vou estar usando 10% de perlita, é isso aí, bem conhecido, são umas pedrinhas brancas, elas ajudam muito na retenção e numa boa aeração do seu substrato, e eu vou utilizar também cerca de 10% de fibra de coco, exatamente, galera. Ela ajuda também muito nesse equilíbrio, eu comprei aqui, no caso, essas em barra, vocês podem já comprar fibra de coco já solta, tem diversos tipos, mas é bem legal, eu estou vendo muita gente cultivar com coco, ele ajuda a criar essa microvida bem interessante, ele tem características muito legais para quem estiver fazendo um cultivo orgânico, beleza? E agora ficou, por fim, né? Então, eu estou usando 10, 10 de perlita, 10 de fibra de coco, e faltou a gente falar aí da nossa matéria orgânica, que eu tinha comentado antes, né? O Bokashi, ele é fermentado de uma microvida com bactérias, fungos muito interessante, eu devo colocar também o que eu tinha mostrado no meu episódio anterior, a minha compostagem, tá? Essa compostagem eu tenho feito durante cerca de 3 a 4 meses, eu tirei a primeira leva agora, extremamente rica, riquíssima em nitrogênio, eu devo estar usando entre 5 a 10%, você pode usar o humus de minhoca, é praticamente a mesma coisa, eu vou fazer depois um outro capítulo, mostrando para vocês como que eu fiz essa compostagem, e eu estou usando só um pequeno aditivo que eu achei bem interessante a composição deles, porque ele tem, além de ácidos úmicos e extrato de alga, ele tem também tricodermas e bacilos, tá? Que são micro-organismos muito importantes para o nosso cultivo orgânico, tá? Eu vou preparar esse solo, vocês vão ver eu preparando esse solo, é extremamente simples, bem importante, quando eu estiver fazendo o transplante das minhas meninas, que foram clonadas, eu vou adicionar um pouco também desse fungo, tá? Micorrisas, são super importantes, eles ajudam muito no enraizamento da nossa planta, são fungos muito positivos que vão fazer uma simbiose muito legal no nosso solo, tá? Então vocês vão ver eu fazendo, vocês vão ver eu colocar, eu vou colocar uma pequena, bem pequena camada de pedrinhas, e daí eu vou misturar tudo bastante, e enxertar os nossos meninos, as nossas clonagens, as nossas sementes, e preparar para esse novo ciclo que está começando agora. Beleza? Tá curtindo? Pô, dá um like, fala pra gente galera, super importante, como que você faz o seu substrato, quer uma dica? Põe no comentário, fala pra gente como que você faz, se cultiva orgânico também, ou não se cultiva só mineral, quer algumas dicas? Vamos trocar essa ideia, não esquece não, a gente tem um blog recheado de informação, nossa página no Instagram, nosso grupo no Telegram, então vem com a gente, embarca nessa viagem! E aí Tchau! 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 Tchau!